Fala aí povo bonito, aqui quem fala é o Cauê, fundador do Creative Class Sou fundador do Creative Class e sou manipula Pra quem não sabe, vou falar um pouco da minha história Como vocês podem ver na matéria Vou falar um pouco da minha história, um pouquinho do que eu sei até hoje De como a gente trabalhou nessa imagem, nesse portrait, nesse retrato Todo mundo acompanhou bastante no Facebook, no Behance, etc Bom, vou explicar um pouquinho pra vocês o processo, meu processo de trabalho, meu workflow Como que eu cheguei nesse tom de cor Como eu cheguei nesse resultado de limpeza Quais técnicas eu usei pra limpar a pele Dodging burn, separação de frequência, clone stamp Curva, color balance, etc Bom, eu me chamo Cauê, Cauê Andrade Muitos me conhecem, mas poucos me conhecem Muitos me conhecem e muitos também não me conhecem Eu trabalhei como diretor de arte há seis anos mais ou menos Trabalhei como diretor de arte sênior em várias agências de publicidade E hoje eu trabalho com pós-produção e creative retouching Nesse ramo de pós-produção fotográfica, 3D Matching de 3D com fotografia Eu tô há um ano, quase dois anos mais ou menos Hoje eu tô como freelancer fixo de um estúdio na Alemanha E faço freelancer pra vários estúdios em São Paulo Um deles principal eu trabalho com a Yellow Mellow Trabalhei já com a Pimp Trabalho com a Octo Studios Já fiz o meu estúdio que eu trabalho na Alemanha São a Bright Parameters Trabalho com eles Estou num projeto agora em paralelo com o fotógrafo Patrick Coutet Ele é francês Muito cara, muito foda, muito bom Eu recomendo que vocês assistam e vejam o trabalho deles O trabalho dele, ok? E esse é um pouquinho do meu background Do que eu conheço, do que eu sei E hoje eu vou mostrar pra vocês o meu processo de manipulação desta imagem Eu... Basicamente aqui Eu vou fazer... Vamos começar com o meu markup Que eu chamo de markup Eu vou mostrar pra vocês Aqui eu tô usando, pra quem for perguntar já Eu tô usando uma mesa digitalizadora da Wacom Eu tô usando uma Intus Pro média Ela tem Wi-Fi, ela tem o Bluetooth, etc Mas eu não uso o Bluetooth Tenho meu setzinho de canetas aqui Bom, vamos lá Ó, pra quem não conhece Isso aqui eu vou mudar um pouquinho aqui Eu vou deixar o Photoshop um pouco mais Do jeito que o povo usa, ok? Bom, aqui Esse aqui é o meu setup do Photoshop Tá? Eu tenho as minhas layers Normal Eu tenho as minhas layers Eu tenho as minhas layers Eu tenho as minhas properties Channels Lumensia Isso aqui eu vou falar mais pra frente, tá? Sobre esses dois Lumensia e Lumensia Basics É um plugin de luminosidade muito bom Que eu vou falar durante o processo Bom, vamos lá Eu geralmente, o que que eu faço Tá? Pra trabalhar na imagem Vamos voltar aqui no antes Ó, esse aqui é todo o meu workflow Vou passar um pouquinho do meu workflow pra vocês Eu tenho Eita Aqui Eu tenho Eu tenho o RAW original, certo? Esse meu RAW, o que que eu vou fazer nele? Quando você importa um arquivo RAW Para o Photoshop Ele vem Ele vem aqui, ó Cadê? RAW Esse aqui, ó Ele já tá, ele já tá revelado, tá? Esse aqui é o setting Esse aqui é o shoot da, da, da fotógrafa Que é a Verena Mandrágora Ela é muito boa Ela, é, inclusive eu também vou passar pra vocês Onde eu arrumei esses RAWs Para poder gravar, tá? Bom, deixa eu ver se tá gravando Tá gravando Bom, só pra, né? Desencargo Eu vou explicar tudo pra vocês Onde eu achei esse, esse, esse shooting Onde vocês podem procurar material Pra poder trabalhar Tá? Então, vamos lá Eu vou começar o processo Basicamente aqui de importação do RAW O que que eu faço? Se você tá no Bridge Você não precisa arrastar pro Photoshop Se tá no Bridge Só você dar um Enter Ele vai abrir no seu Photoshop Aqui eu já fiz a revelação do meu arquivo O que que é revelar? Você pegar o arquivo cru E deixar Temperatura de cor Contraste, exposição Highlights E os contrastes E os shadows Todos balanceados Ok? Então eu vou dar um default aqui Como vocês podem ver A minha imagem Ela tá bem em alta Ela foi clicada com Deixa eu ver a info da Da câmera Ela foi clicada com uma 5D Tá aqui embaixo Uma coisa que eu gosto Que a maioria das pessoas não sabe Quando você importa um RAW Para o Pro Adobe Camera Raw Você clica aqui, ó Adobe RGB 1998 Onde tá aqui 300dp, etc Aqui você vai escolher o O depth de importação O seu color space E aqui você vai escolher O tamanho e resolução Que ele vem Tem arquivos Que ele vem Menor Ele vem Ao invés de estar Em 300dpi Aqui Às vezes a pessoa pode ter Deixado em 72 Importado O arquivo ele vai importar Em 72 Com menos resolução Ele tá grande Mas ele não está Em alta resolução Ele não está Em 300 Ok Então vamos abrir Aqui o RAW de novo Já tá resetado Aqui, ó Tá em 72dpi Muda pra 300 Ok Deu um ok? Beleza Fechado Agora o que a gente Que a gente vai fazer A gente vai Calibrar o nosso RAW Pra gente Vai revelar ele Pra poder trabalhar Em cima dele Sempre Trabalhando em Smart Overs Sempre Bom, vamos lá Vamos calibrar aqui A exposição Contraste Eu vou tirar um pouquinho Do contraste Eu vou tirar um pouco Dos highlights Eu vou abrir Um pouco mais Os shadows Aqui o shadows Ele tá bem fechado Menos 100 Eu vou deixar mais 25 Eu vou abrir Ó, mais 30 Eu vou abrir Um pouco mais Ele Os brancos Eu vou tirar Um pouquinho Estouro Porque na pose Eu vou aumentar Depois E aqui eu vou abrir Um pouco mais Os pretos Também E aqui A temperatura De cor E o clarity Que é básico O clarity Tá zero Se vocês Se vocês Derem uma olhada Eu vou deixar Um mais 50 De clarity Tá vendo O up Que ele dá Tá vendo O grau Que ele dá Na imagem Isso é muito bacana Vocês sempre usarem Mas Usem com parcimônia Tá Vou usar Um mais 25 Ok Cheguei num resultado Bacana De revelação Do rock Eu gosto Uma única coisa Aqui ó Você pode trabalhar Os outros Presets Noise reduction Agora não vamos Usar isso Aqui Em luminância Eu quero Deixar Opa Em rule Eu quero deixar O cabelo dela Um pouco Mais Laranja Não Eu quero deixar O que é laranja Um pouco mais laranja Ó Tá vendo A diferença Eu vou deixar Um pouco mais laranja Um pouco mais Vermelho Aqui Saturação Eu vou aumentar Um pouco E o vermelho Eu vou diminuir Um pouco Pra importar Depois da revelação Pra importar O raw Em smart Objective No arquivo Clicou com shift Ele vai mudar Aqui Tá vendo Ó Ó Open as normal image Clicou com shift Tá aqui ó Shift click To open a smart object To open a smart object Open object Você importa Em smart object Ok Se você clicar duas vezes Você vai abrir o raw Ah putz Revelei aqui Vou ter que fazer de novo Não Se você entrar E fazer Importar ele em smart object Você vem aqui E ajusta de novo Aqui no caso É isso aqui Que eu não gostei Agora Agora tá Do jeito Aí você não precisa Clicar com shift Ali Ali você já Clica Normal Não tem Não tem problema Beleza Ó Aqui ele tá me mostrando O meu arquivo Ele é Embedged Smart object Aprendeu a importar o arquivo Cauê Aprendi Beleza Tanto que Aqui ele tá um pouco Diferente Deixa eu fechar Essas tranqüeras Aqui ele tá um pouquinho Diferente Tá vendo O que que eu fiz Esse aqui é o meu Esse aqui eu tive que igualar Esse aqui Essa imagem Ela tem um problema Quando eu importei Ela tem uma diferença De saturação Agora vamos Vamos começar a Rabiscar Pra vocês entenderem O porquê disso Tá Ela tem um problema aqui De saturação na imagem Que eu não sei porquê Tá Aqui Vocês estão vendo A diferença De tons Aqui tá mais rosado Aqui tá mais rosado Aqui tá mais dourado Aqui tá mais dourado E aqui está mega dourado Então O único problema O problema disso É que a gente tem que igualar Isso antes Foi o que eu fiz aqui Com o rule saturation Eu tirei um pouco O vermelho Eu diminui a saturação Do vermelho Da imagem Ele não igualou 100% Mas aqui Ele já igualou um pouco Com essa parte do cabelo Tá Com essa parte aqui O que eu quero fazer É pegar esse Deixar esse cabelo Parecido Com esse cabelo Pra no final Eu igualar tudo Ok Cauê Já fiz isso Beleza O que eu fiz Eu tive que criar Um outro smartwatch Para poder fazer isso Pra eu poder ter O arquivo 100% editável Quando eu quisesse E clicando duas vezes Eu vou abrir O meu smartwatch Normal Que tá com a revelação Que eu quiser Putz Cauê Eu fiz aqui Mas eu vou Eu quero salvar Você vem aqui Save Settings Salva tudo Que você quer Dá um check all Aqui Check all Save Aí você vai Na pasta do seu job Projetos Essa aqui é a pasta Do meu job Aí aqui Raw Você coloca aqui Você não pode Colocar aqui Referência Numa pasta referências Aí você coloca O nome da imagem Underline ACR Settings Adobe Camera Raw E ele vem Esse XMP Salvei Esse aqui É o meu original Lembra? Lembra? Então Aí eu vou Abrir Um novo arquivo Dou um default Tá em default Vou em load settings Abro O meu O meu O meu XMP Verena Referências Aqui ó ACR settings E ele não Funcionou Por que? Why? Vamos salvar de novo Save Save Não Fazendo cagada Fazendo cagada hein Faço que eu falo Mas não faço que eu faço Dá um default Down default Load Agora foi Beleza Aqui eu calibrei do jeito que eu queria Como foi Eu vou disponibilizar esse XMP Para vocês Para vocês poderem fazer Bem parecido O resultado Derem uma estudada Abrir um smart object Ok Eu dou um duplicate Duplicate layer Vou jogar no meu arquivo Estou jogando smart object Pronto Pronto Está aqui O arquivo é o mesmo Praticamente Eu só não tenho a saturação Então o que eu vou fazer Aí eu vou entrar Eu vou criar aqui O saturation Venho no vermelho Tiro um pouco a opacidade do vermelho Menos 55 Inverto A máscara E aqui Inverter a máscara Eu vou invertir com o ctrl e i Ou com o ctrl e i Para o que vocês quiserem Aqui com O meu brush está O brush está Do pen pressure Ponto Agora vai E eu venho aqui Pintando por cima Pode fazer na descarada Mesmo Deixar bem Safado Porque aqui você vem E diminui a opacidade Já meio que igualou Deixou 57 Já melhorou bem E aqui na Na pele A mesma coisa Faz um pouco na pele Só para Não ficar tão Aqui na mão também Na mão ela tem umas Umas manchas muito vermelhas Na mão Ok Bom E é isso Esse é o meu Esse é o processo De importação Desculpa De importação Do câmera raw Agora Agora Aí esse aqui Raw O que eu fiz aqui É porque o meu Eu não preciso clicar Duas vezes aqui Para trocar de nome Eu deixei no No keyword No keyword Cadê Keyboard No shortcut Aqui Para Deixar no Ctrl Alt F Ctrl Shift F Ctrl Shift F Eu renomei Uma layer Para mim é melhor Porque É mais rápido Raw Ok Agora Eu vou mostrar Para vocês O meu processo De cleanup Eu não vou fazer Mas eu vou mostrar Como ele é feito Tá Basicamente O primeiro processo Do cleanup De uma imagem Eu faço Com clone stamp Como vocês podem ver Aqui Isso aqui tudo É clone stamp Puro Não é dodge and burn É clone stamp Cauê O que que é clone stamp Vamos lá Criou uma nova layer Renomei ela para stamp De clone stamp Pressionou o S Do teclado S do teclado Ou você vem aqui No No menuzinho Clone stamp Ou S O que que tu vai fazer Você vai Selecionar Um ponto Um ponto Da sua imagem Que você quer Usar como referência Para você poder Usar o clone Ó Bem simples Né E é isso que você vai fazer Na sua imagem Inteira Você vai fazer aqui Aí tu vai fazer aqui Aí eu vou criar uma máscara Vou vir com o brush E eu vou apagar aqui E apliquei a máscara Pronto Já eliminei o negocinho Ele aqui Eu não queria Quando tava muito afim Ficou um negocinho Ele meio estranho Mas Isso faz parte Um dos processos Um dos processos Que eu uso Também Esse aqui Esse aqui é o clone stamp Então o que que a gente vai fazer A gente vai eliminar Tudo O que der pra eliminar Com o clone stamp Que é isso aqui Todas as As maiores imperfeições Da imagem Você tira com o clone stamp Ou healing brush Healing brush Healing brush é isso aqui Opa Cadê Healing brush tool Ou spot healing Spot healing Você tá vendo Que a gente tem um noise Na imagem Tem os pelinhos do bigode Dela E os pelinhos do rosto Se você passar o healing Ele vai ficar marcado Então o que eu recomendo É você usar o healing brush tool Você é quase o mesmo processo Do clone stamp Você seleciona uma área Com alt Como referência E aplica na outra E assim vai Você vai eliminando Algumas áreas Próximas Que ela não vai Ela não vai mostrar Tanta diferença Tanta diferença E pelo menos Ele vai ficar muito melhor Aplicado Do que um clone stamp Por exemplo Ou um healing brush Não o spot healing brush O outro Spot healing brush Eu não recomendo usar Eu recomendo usar O healing brush Até porque Eu usava o spot healing E ele começou A me atrapalhar bastante Então Aqui O que que vamos fazer A gente vai eliminar Os maiores problemas Da imagem As maiores imperfeições Com o clone stamp Sempre com o clone stamp Pode alternar A opacidade Do clone stamp Não tem problema Mas é basicamente isso Esse aqui A gente vai dar Uma mexida O que que a gente já mexeu aqui A gente já mexeu nisso aqui A gente já tirou isso aqui Tá Que é o que eu fiz aqui Eu tirei tudo isso Com o clone stamp Se vocês forem ver O antes e depois Vou colocar uma camada aqui Preta Isso aqui Isso aqui foi Tudo clone stamp Você vê que é clone stamp Porque ele tem textura De pele por baixo Ele tem textura Tudo textura E aqui eu tirei Um lancezinho Do peito dela Do tórax No caso Beleza Feito isso Eu fiz o stamp Mais uma vez Que é eliminando Essas outras coisas Maiores Que pra mim Não estavam Agradável Que era Esse brilho aqui Esse negócio No dedo dela Esse outro negócio Aqui no dedo E a unha dela A unha dela A unha dela Estava bem Malfeita Bem judiada E aí eu fui Dei uma melhorada Na unha dela Também Galera Aqui tá mostrando Que o clone stamp Ele tá mais saturado Por conta do raw Que é diferente Tá Ele não pegou O meu O meu raw Original Então vamos voltar No arquivo Do jeito que era Antes Vamos eliminar tudo E voltar Ó Agora O clone stamp Está certo Bom então Basicamente isso Agora eu ajustei A unha dela Que tava meio ruim Inclusive Eu esqueci De mexer Nessa unha Vou mostrar aqui Pra vocês Como é que eu faço Tô com o clone stamp Eu pego um pedaço Dessa cor Passo com o brush suave Ó Já dei uma mexida Pego aqui Passo com o brush Um pouco suave Não tem problema Aqui de perder textura Porque aqui é uma parte Da mão Que assim Não importa muito Se tá com textura Ou não Entendeu E aqui pelo menos Você já tem um Você pode até Brincar um pouco Com o brush Dependendo do caso Olha Eu acho que pode Pode funcionar Entendeu Ok Aí aqui O meu próximo O meu próximo passo Foi usar a separação De frequência Que é isso aqui Eu usei com uma máscara Pra vocês verem Ó Porque estava muito Lisa Eu não queria algo Tão liso Assim Tão sem textura Eu deixei demais Eu perdi Eu perdi sardas Dela Aqui Então eu voltei Um pouco atrás Mesmo assim Vou mostrar um pouco Como é feito O processo De separação De frequência Essa separação De frequência Aqui ó Vou criar um grupo Frequency Separation Ok Vou Fletar a imagem Shift Ctrl Alt E Fiz uma Uma cópia mesclada Uma vai ser Low Duplica Ctrl J E a outra vai ser High Na low A gente vai aplicar Um Um blur De Cadê? A gente vai aplicar Um blur De 7 15 Pode ser de 15 E no High A gente vai dar Um Apply Image Menu Imagem Apply Image Aqui em Layer Você vai selecionar A sua camada Low Low Que foi essa Que a gente criou Aqui Só que a gente tem Duas Então eu vou colocar Low 2 Só pra vocês Verem qual que é Apply Image Low Low 2 Low 2 Aqui em Multiply A gente vai colocar Em Subtract Opacidade 5% Scale 2 Offset 128 Ok? Ok E depois você vem aqui E deixa em Linear Light Isso aqui É a nossa Separação de frequência Se você chegar Bem perto Desabilitar E habilitar Você quase não vai ver Diferença Nenhuma quase Praticamente nula E aí é onde você vai Começar a trabalhar Você vai deixar A sua camada De High Em Normal Cria uma curva Aqui Pra auxílio Pra auxílio De Pra você poder Visualizar Que aqui eu estou fazendo Output 150 E Input 150 E Output 255 E aqui Você vai criar Uma camada E vai começar A limpar A sua Alta frequência Pode ser com Com clone stamp Com healing brush Com spot healing brush Aí agora não tem problema Agora você vai tirar Meu Agora que você entra Na onda Da limpeza Tá Aqui eu vou deixar Em Normal Só pra vocês Verem a diferença Normal Ó Isso aqui foi o que eu limpei Essa aqui é a minha Separação de frequência Alta do Original Eu limpei os olhos Tirei as veias dos olhos Ó Tanto que aqui ó Deu uma bugada Deu uma bugada Tirei as veias dos olhos Eu mexi bastante coisa aqui ó Olha aqui Nessa parte Nessa parte aqui ó Ó Eu mexi nela bastante Mexi bastante aqui Eu mexi aqui Ó Mexi bastante aqui Mexi bastante aqui Então basicamente Ó A testa também ó Nem se fala né Eu mexi muito Então basicamente Eu mexi muito aqui Na imagem Na separação de frequência Na alta Tá E aí o lance É você ir limpando Não tem Não tem Vai limpando Vai limpando Até quando você chegar Num resultado legal Desabilita essa curva Aí você vem no High E coloca em Linear Light Novamente Vai parecer limpo né Mas No caso não tá Isso aqui eu vou colocar Linear Light De novo Pronto aí Ó No caso Esse aqui é o que eu acabei de fazer Vou pintar de vermelhinho aqui Entendeu Então tudo isso aqui Foi o que eu limpei Na separação de frequência Eu tô Eu não estou Eu não estou fazendo O que eu fiz Mas eu estou Eu estou mostrando os processos Do que eu fiz Tá E aqui no Low É onde você vai tirar As manchas dele Você pode usar o Mixer Brush O Mixer Brush Tem uma configuração Específica Pra Quando você for Misturar as cores Que elas são bem chatas Que elas são bem chatas De fazer Eu não gosto muito De usar o Mixer Brush Eu uso Clone Stamp Mesmo aqui Assim com Feather legal E aí eu vou indo Assim Eu vou pegando E eu vou jogando Uma cor na outra E vou Eu vou blendando Aqui as cores Deixo Eu deixo Eu vou pegar o Brush Normal Aqui Eu deixo O Flow Em 3 Opacidade Em 70% Clico na cor E vou pintando Eu acho que essa é a melhor Forma de você tirar as mães Mas com o High Habilitado Tá Ó Se você Eu vou pegar aqui Vou pegar a cor aqui Vou pegar essa aqui do rosto Vou pegar essa aqui do rosto E vou pintando Até chegar numa harmonização De cor que eu goste Entendeu? Ó E aí você vai suavizando Cada vez mais a cor A transição das cores Tá Porque o lance aqui É suavizar a transição das cores Na frequência baixa, tá Só pra explicar pra vocês Ah, mas caiu Ela tá ficando muito dourada Vamos voltar um pouco vermelha Pode até jogar um pouco de vermelha em cima Não tem problema Tá bom? Essa aqui é a separação de frequência E aí por cima Eu uso um pouco mais de stamp Mas é Eu usei aqui na unha Pra recriar esse reflexo E ajustar a unha dela Depois aqui eu usei um pouco mais De stamp Pra ajustar algumas coisinhas só Que era do Do nariz dela Então meio Meio craquelado Meio cagado Assim Essa forma aqui é destrutiva Mas eu tenho Action salva disso Então pra mim não tem problema Eu mudar depois Entendeu? E aí aqui eu usei um pouco de Com uma máscara aqui Pra Não ficar muito Muito fake No caso A flow tava abaixo Aqui ó Ok Aqui eu usei um pouco de clone stamp De novo Em cima Só que isso aqui é só pra tirar o negocinho aqui ó Então aqui Tava incomodando aquilo E agora Eu fui pro dodge and burn Dodge and burn Basicamente é Você pegar essas transições Isso aqui ó Esses pixels escuros Aqui Tá vendo? Esses pixels escuros E você eliminar eles Você jogar o branco por cima Aqui eu fiz um dodge and burn Meio safado Que eu não costumo fazer muito Eu coloco a layer Em soft light A própria layer em soft light E vou pincelando Eu não tenho o costume de fazer isso Eu faço por máscara Então eu vou fazer Por máscara não Por curva Vou mostrar aqui ó Essa aqui é a minha camada de dodge and burn Então eu vou criar uma camada de Uma curva Uma curva alta De alto brilho Uma de Muito shadow Vou colocar De Cadê? Burn E essa aqui Dodge E O meu groove vai se chamar Dodge and burn Ok? Ok Eu vou inverter a máscara Aí aqui no dodge O que a gente vai fazer? Onde estiver escuro A gente vai clarear Basicamente é isso Então onde estiver escuro A gente vai ir clareando Ok? E é isso galera Aqui ó Um passo importante É você vai fazer isso Na imagem inteira Tá? Inteira E aí você vai Pixel por pixel Pixel por pixel Até você tiver uma uniformidade Aqui a gente já conseguiu eliminar algumas coisas Mas ainda está marcado A gente tem que igualar A gente tem que igualar isso aqui ó A gente tem que igualar esse branco aqui Com esse escuro aqui Entendeu? E aí é onde a gente vem com o dodge A gente vem pincelando 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 Pô igualou Pincelou 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 Igualou Pincelou Pincelou Igualou Aqui pincelou Pincelou E vai indo E vai Ó Com a colchete Fechado Colchete aberto Aberto Fechado Você muda O tamanho do brush Não vem pelo alt E espaço Fazendo assim Porque você vai demorar muito Para trabalhar Então vai pelo colchete maior Colchete menor E aí você consegue Aumentando E diminuindo Aumentando E diminuindo Sem parar de pincelar Entendeu? E assim você consegue Ganhar um Workflow muito grande Ó Você vem pincelando Trabalhando O tamanho do brush De acordo Com o tamanho do pixel Que você precisa Entendeu? E assim a gente vai A gente vai indo A imagem inteira Então aqui a gente Deu uma igualadinha ali E aí agora Você viria no burn E onde está claro Você pinta de escuro Você Deixa Você usa A sua A sua curva Que é o burn Que é o mais escuro Para ela Tentar igualar Ao máximo De pixels De cores Assim próximas Possíveis E aí tem O invert high pass Que eu não Não sei usar Eu tenho preguiça Desinverge high pass Até hoje eu não usei Então eu nem vou mostrar Porque eu não sei O método de uso dele Tá Então ó Basicamente Você pintou Você já deu Uma igualada Aqui em algumas coisas E assim você vai fazer Para a imagem toda Até chegar Nesse resultado aqui Aqui no meu Ainda tem muita mancha Eu vou mostrar As manchas aqui Agora Você cria uma camada De uma curva Contrastando E deixá ela em multiply E aqui você tira A saturação Aqui você consegue Ver as manchas Isso aqui são Layers de apoio Layers de ajuste Para você poder Enxergar as manchas Tá vendo as manchas E aí você viria aqui Vai pixel por pixel E assim você iria eliminar tudo Mas o meu Eu expliquei pra bastante gente Que não entendeu muito bem esse tratamento Esse tratamento é um tratamento mais rústico Eu não vou ficar No detalhe do Dodging Burn A menina tem muita Sarda e o meu mood O meu color feel é um Color feel não Feel and luck no caso E mood é um mood muito mais escuro Uma pele mais não bronzeada Mais dourada É um tom de pele diferente Então eu não quis ficar nessa De pixel No Dodging Burn Então esse aqui É o nosso primeiro processo de clean up Que a gente já consegue ver o antes e depois Da imagem Esse é o clean up Tá satisfatório, tá bom Não tá mega Plastificado, não tá sem textura Tem textura Tem textura de pele Tá bem limpo Tem as sardas dela Tem os pelinhos do rosto Tem as manchas na boca Tem variação de tom Variação de tom de pele Que ela tem muita variação de tom Você percebe por aqui Aqui é rosa Aqui é rosa Aqui é dourado Aqui é um pouco mais vermelhinho Aqui é um pouco dourado Aqui é dourado Aqui é rosa Aqui é dourado Aqui é mais branco Aqui é rosa Aqui é dourado Aqui é rosa Aqui é dourado Aqui é rosa Aqui é dourado Entendeu? Aqui é rosa Aqui é dourado Aqui é rosa A boca dela é rosa Aqui é rosa Aqui é amarelo aqui é dourado, aqui é rosa na sobrancelha dela é rosa então ela tem, essa moça ela tem muita variação de tom de pele, isso é muito bacana isso é uma das coisas que eu mais gosto assim na imagem é a variação de tom de pele tá, porque meu, você pega aquela coisa mega chapada igual um trabalho que eu fiz recente que foi esse aqui desse cara aqui, do ser gay assim, eu gostei muito do trabalho mas tá chapado demais eu vou abrir aqui pra vocês, provavelmente vai demorar um pouquinho porque aqui tá um pouco pesado tá com 2 gigas 2 gigas é bem pesado e isso é um problema porque é muito você perde luz, sabe você perde variação de tom assim, eu gosto eu gosto de uma coisa mais natural eu gosto de uma coisa mais é... bem rústica mesmo cores fortes um pouco de contraste uma paleta de cor legal eu não gosto muito desse tipo de tratamento mega plastificado que é esse aqui que eu fiz eu mesmo fiz e eu tô criticando o meu trabalho olha isso aqui ele tá mega trabalhado mega trabalhado tá super limpo tá super limpo a imagem tá mega... puta, o tratamento foi muito bem feito em cima aqui ó ó, without retouch não, não é esse aqui é esse mesmo olha a diferença é outra pessoa é outra mulher eu não gosto muito desse tipo de trabalho apesar que a imagem ficou muito bonita eu gosto das cores de ter usado todo esse lance vermelho e tal mas meu chapou muito não chapou de luz assim, mas perdeu perdeu a essência da mulher é outra mulher e isso eu acho eu não acho sexo eu não acho legal os fios dela aqui eu tive que recriar todos os os fios dos cílios dela eu dei uma aumentada no olho eu recriei tudo ó a maquiagem dela ela tava mega craquelada já tava seca há muito tempo olha aqui ó ó tá tudo um bagulho nojento eu fui lá e joguei o meu em cima criei os pelinhos da sobrancelha aqui ó ó vocês tão vendo o pelinho joguei um pouco de pelinho pra fora porque isso existe mexer um pouco na maquiagem dela porque ela não tinha maquiagem então forcei um pouco mais a maquiagem bom o trabalho não é falar desse job né vamos voltar pra isso beleza aí aqui eu criei depois uma 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 ó ele tá dando diferença por causa do que eu mexi ali embaixo eita aqui depois eu criei uma camada mesclada em smart object de tudo isso pra eu poder dar um liquify no ombro dela que eu achei que tava muito alto e aí aqui a gente parte pro mood tá o mood pessoal é algo bem particular muitas pessoas gostam quanto tempo de gravação que a gente tá aqui 40 minutos vai dar uma hora mais ou menos de vídeo tá o mood é algo muito particular bom vamos lá aqui eu criei eu ajustei algumas cores nela e um pouco de contraste que eu queria dar eu ajustei o vermelho e ajustei o verde tá aqui criei uma camada de black e white em soft light em 18% 18% pra dar uma escurecida nos pretos pra dar uma escurecida nos pretos desculpa me desconcentrei aqui pra dar uma escurecidinha nos pretos porque eu mesmo eu tendo revelado poderia ter deixado no raw na revelação do raw mais escuro mas aí se eu fosse mexer depois ia ficar mais escuro ainda então eu deixei um pouco mais eu deixei um pouco mais preto agora pra pra gente poder mexer o quanto quiser agora entendeu depois aqui eu escureci a imagem com a mesma camada de black e white a mesma deixei em multiply em 49% eu não coloquei 50% porque ele dá uma diferença ia dar uma diferença aqui no peito e tava ficando muito escuro então eu voltei atrás e mexi aqui sempre quando você chegou lá na frente e tiver muito estranho não crie uma camada adicional pra ajustar o que você fez volta atrás se você chegou até aqui no adjustment aqui ficou muito preto muito claro você não vai criar uma camada aqui criar uma curva e ajustar aqui não você vai voltar aqui onde você tava onde tava muito 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 claro você vai ajustar aqui ajusta aqui e aí parte pro braço entendeu não não fica criando camadas e camadas e camadas pois aí cara seu workflow seu arquivo vai vai nas nuvens isso isso não é bacana tá depois os highlights depois de ter feito esses darkness aqui eu melhorei os highlights isso aqui foi uma máscara que eu fiz com o canal eu fiz pelo canal aqui cadê pelo blue eu puxei o blue aqui ó blue tá vendo blue puxei o blue dupliquei criei um um levels contrastei contrastei peguei com o brush preto e pintei só isso apenas isso basicamente a curva é essa que eu fiz ó quase a mesma coisa tem algumas coisas mais fortes ali mas é basicamente isso tá vou voltar aqui e aqui eu dei um highlightzinho aumentei um pouco o highlight aqui também a mesma coisa eu só dupliquei e joguei com uma curva diferente ó que era a curva dos highlights do cabelo fiz por canal também eu fiz pelo canal puxei peguei os highlights do cabelo e peguei algumas alguns brush mais aleatórios umas brush aleatórias aqui a mesma máscara eu estourei um pouco mais mas eu usei apenas em algumas partes que foi essa daqui ó ó vocês podem ver foi algumas partes onde não estava pegando então eu tive que reforçar um pouco mais aumentei um pouco o brilho geral e aqui eu forcei diminui um pouquinho o brilho todo esse brilho que eu aumentei eu diminui um pouco nas áreas escuras o que daria pra fazer aqui é a gente a gente fazer isso no caso isso não isso é só que não ia ficar a mesma coisa então eu deixei inteiro do jeito que estava e deixei aqui mais escuro aí aqui agora a parte do color tá o color aqui ó como vocês podem ver eu tenho esse color aqui que é essa máscara que eu fiz pra deixar um pouco o tom mais rosado da imagem a imagem ela estava muito dourada então eu tive que criar esse color eu não gosto de criar color mas eu não estava conseguindo chegar no resultado mais rosa tipo corzinha de pele de porco rosinha sabe pra chegar nesse tom depois eu criei uma camada de ru em 74% desse de um tom de pele dela de meio tom aqui esse mid-tone dela aqui ó esse aqui criei uma máscara e joguei em algumas partes só pra dar uma igualada deixar um tom dourado mais o rosa então eu consegui ter uma uniformidade e aqui eu deixei um pouquinho dourado só no no cabelo dela o cabelo dela estava muito estranho e aí eu deixei um color 33% pra deixar o cabelo dela um pouco mais ruivo aqui no darkness aí aqui é onde eu começo a entrar aqui eu dei um color balance nos highlights dela que é uma camada uma máscara normal de canal também que eu fiz eu fiz pelo qual foi foi no green eu peguei o green que é o que menos contrastava quer dizer era o meio médio assim que contrastava o red contrastava menos o blue contrastava mais e o green ali meio tom meio contraste peguei ele fiz uma máscara um pouco ali dos highlights e dei uma cor pros highlights mais azulada que eu queria essa cor mais azulada nos highlights essa mesma máscara que eu fiz aqui eu inverti ela você pode ver é a mesma máscara eu inverti ela e deixei esse tom mais escuro que foi aqui onde eu comecei a ver o mood funcionando e aqui eu deixei eu dei um grauzinho algumas coisas bem leve a mesma máscara bem pouquinho alguns adjustments aqui eu fiz um ajuste dos olhos que aqui é uma camada em overlay preto e branco overlay ó ó eu dei um grau no olho na sobrancelha no cabelo no caso e aí eu consigo dar um o olho dela o olhar dela ficou muito mais imponente muito mais interessante selective color é onde eu puxei e abri os pretos eu vim aqui nos pretos ó pretos deixei menos dois nos pretos menos três no amarelo e menos um no cian e é aqui onde eu abri um pouco os pretos e dei uma lavadinha na imagem eu dei essa lavada dei uma escurecida um pouco mais no meio abri um pouquinho o brilho aqui ó porque aqui tava muito aqui ó aqui tava muito tava muito escuro dei uma uma clareada aqui nessa parte bem bacana aí aqui peguei os shadows dela ó toda essa parte escura e abri mais os pretos ainda deixei mais o preto mais aberto mais lavado com a mesma máscara eu fui no selective color e apliquei a corzinha a corzinha nela aqui essa 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 curva aqui não é pra nada agora aqui no final touch o que eu fiz no final touch eu criei uma camada fletada em smart object e apliquei um liquify só isso então o meu processo ele é muito simples ainda mais na questão de construção do arquivo esse adjustments aqui seria um final touch basicamente que são os ajustes finais você tem o seu mood principal que é isso aqui isso aqui é o seu mood principal você já tá vendo algo assim isso aqui vai ficar bacana e aí no final touch você vem com o toque final que é essa lavadinha esse tom esse tchanzinho aqui no olho que você deu puxou um pouco mais o contraste da sobrancelha deixou um pouquinho mais de cor na boca e assim vai entendeu e aqui no final eu só usei um liquify ajustei o cabelo pra deixar um arco um arco melhor aqui ó se vocês pegar a seleção aqui se vocês forem ver o cabelo dela tem um arco perfeito agora antes não tinha ela tem algo mais simétrico tá e o olho dela também é a mesma coisa e aqui a sobrancelha óbvio eu dei uma levantada na sobrancelha pra gente poder dar mais imponência nela porque ela tá fazendo uma pose mais sexy mais sensual ela tá tentando deixar alguém sensual seduzir alguém no caso e agora a gente conseguiu dar nisso só dando essa levantada na sobrancelha então pessoal basicamente o processo de beauty portrait fashion é quase igual esse aqui é o meu ah não eu já tenho dois final touch esse aqui é o final touch esse aqui é o adjustment final touch é toque final que é o da sobrancelha então eu tenho os ajustes finais final adjustments e o meu final touch que é a sobrancelha e o cabelo então pessoal basicamente é isso que eu queria mostrar pra vocês é um processo muito simples que dá pra ser feito rápido é é você pensar na construção do seu arquivo como você vai gerir isso como você vai criar esse arquivo o lance é não é você ser a pessoa mais criativa do mundo você precisa ter técnica você precisa ter conhecimento de ferramenta pra poder desenvolver qualquer coisa não adianta você querer desenvolver qualquer coisa que vier na sua mente putz Cauê eu tive uma ideia de fazer um uma mulher dessa com um olho saindo lava e o olho pegando fogo uns flares assim uns particles de fogo sparkles no caso se você não tiver técnica saber blend mode curva contraste luz é você não saber a aplicação você não saber obviamente as limpezas como é que você vai fazer o seu arquivo você não faz nada simplesmente isso você empaca vai tentar fazer do seu jeito vai sair ruim porque sempre sai ruim tudo que você fizer tentar fazer sem um auxílio fica ruim então gente sempre que puder levanta a mão pergunta é esse espaço aqui até mesmo é um espaço pra gente falar no nosso grupo no Creative Class a gente publica muita coisa muitos membros publicam lá sobre trabalhos querem feedbacks lá a gente dá feedbacks bem construtivos tá é pra quem quiser saber vai ter workshop presencial meu tá tendo workshop presencial do Jack vai ter curso meu vai ter curso do Jack curso do Jack vai ser voltado pra mate painting e manipulação é composição de imagem o meu vai ser voltado pra pós-produção pós-produção de imagem que é pós-produção fotográfica pós-produção de de moda pós-produção automotiva matching de fotografia com 3D você fazer a fusão dos dois você saber fazer essa pós-produção entre 3D e foto só 3D só foto então todo esse processo que eu aprendi tudo tudo que eu sei eu vou repassar vai ser um curso pra pessoas com conhecimento não vai ser qualquer um qualquer um vai poder comprar qualquer um vai poder treinar estudar e começar a fazer mas eu recomendo que você tenha no mínimo uma base de photoshop você saber o que é um photoshop você saber o que é um camera raw que eu acabei de explicar você saber o que é um clone stamp você saber um pouco das gírias do photoshop porque senão fica complicado a gente explicar as coisas mil vezes sempre as mesmas coisas isso é um pouco complicado tá bom Cauê onde eu onde eu acho essas imagens no site modelmarhen modelmarhen.com lá você se cadastra e você tem que passar por um processo de aprovação demora um pouco pra você passar por esse processo você pode se cadastrar normal você só vai visualizar mas você não consegue postar ou interagir com as pessoas dentro do site dentro do fórum mas aqui na matéria do design culture você vai aqui não né vai ter esse vídeo vai ser postado numa matéria do design culture que se você tá lendo isso é um inception né meio que um inception se você estiver lendo isso a gente tá se falando através dessa matéria mas esse vídeo está sendo postado no canal do creative class que é uma parceria que a gente tá a gente tá fazendo aí no futuro vai todo mundo todo mundo se integrar aí vai ser vai ser legal vamos ver tá bom gente então muito obrigado pela presença de todos espero que vocês tenham gostado mostrando o meu processo de trabalho e como é que aplicar certas técnicas em cima disso tá ah vamos falar do plugin lumensia esse lumensia aqui ele é um ele é um plugin que ele separa os seus darkness os seus darkness dos seus midtones e os seus lightness aqui eu tenho o lightness lightness 1 ele vai me dar uma máscara básica de luminância luminosity no caso não luminância luminosity é a mesma coisa aqui é um 2 ele é mais contrastada o 3 o 4 o 5 e o 6 não tem nada só um highlight bem forte ali que ele que ele pegou que é o esse papelzinho aqui o darkness a mesma coisa ele é o lightness invertido então aqui ó esse aqui é o darkness esse aqui é o lightness é uma máscara invertida é igual darkness 1 2 3 4 5 6 tá e aqui os midtones midtone 1 2 3 4 5 6 e assim você consegue criar máscaras muito melhores ó eu peguei o lightness 3 vou criar uma curva cliquei em curva ele vai fazer através de uma action ele me deu a máscara que eu selecionei aqui e dentro dessa máscara da curva eu vou fazer aqui eu vou dar uma apagadinho e eu inverto porque eu quero o darkness não quero highlight entendeu? e aqui agora eu vou mexendo no tom de cor que eu quero e vou ajustando a cor que eu quero sacou? então basicamente esse Lumense funciona assim ele tem algumas outras coisas aqui tipo sharp máscara color balance ele tem um vinhete aqui se você clicar no vinhete ele vai te dar o feeder mask você dá ok e ele vai aplicar um vinhete uma vinheta já certinho beleza só que ele vai aplicar aqui ele tem aqui ele te dá a curva só que ele sempre aplica em 30% então basicamente é isso tá bom pessoal? espero que tenham gostado esse o nome do plugin o nome do site um pouco sobre mim meu portfólio os meus trabalhos vão estar na matéria se vocês estão assistindo depois deem uma olhada o link do grupo do Creative Class vai estar na matéria o link para a minha página o meu facebook pessoal o meu portfólio deem uma olhada nos meus trabalhos se vocês tiverem dúvidas podem vir podem me adicionar aí tá eu não sou não sou artista então pode me adicionar tirem dúvidas eu quero que todo mundo aprenda eu quero que todo mundo se dê bem até porque esse mercado está bem difícil de contratar pessoas eu participei de um precisava contratar gente e não rolou não deu não achei ninguém principalmente de posse muitos amigos também estão passando por isso não estão achando gente boa no nosso mercado e aí a gente vai indo uma hora a gente acha beleza muito obrigado pela presença de todos muito obrigado vamos trocar uma ideia me adiciona no facebook siga minhas redes sociais se inscreva aqui no canal do Creative Class aqui a gente vai começar a postar muita coisa assim tipo o que eu estou fazendo agora mas um pouco mais reduzido demorou uma hora porque eu mostrei o meu processo inteiro de trabalho em uma imagem e basicamente o meu processo inteiro de trabalho desse jeito que eu mostrei em todas as imagens todas as imagens que eu faço é o mesmo processo limpeza liquify e assim vai então se inscreva aqui no canal a gente vai precisar de bastante inscritos para poder divulgar os nossos projetos e see you soon e aí e aí e aí E aí